Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Carta e hoje eu vou conversar com a Xuxa, que dispensa apresentações. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que ela é rainha dos baixinhos, rainha do Brasil, que faz sucesso desde os 16 anos de idade, desde que entrou para o Showbiz e que agora é capa nessa edição de maio-junho da Bazar e que foi a primeira artista brasileira a fazer uma doação no combate ao Covid-19. Então, vamos ver se ela já chegou e deixa eu olhar aqui, se ela tá aqui já... Xuxa... Já tá aí... Xuxa... Xuxa... Maranhão, peraí... Tem que achar... Xuxa... Ela já tá aqui... Xuxa... Aqui... Oi... Oi... Ah... Oiê... E aí? Ah, peraí, 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 peraí... Pra começar... Oiê... Oi... As duas, ó... Tchim, tchim... Tchim, tchim... Não é linda? É muito... Queria te agradecer muitíssimo pela capa, principalmente no momento desse do Brasil. Ter você é realmente, assim, um presente... É um presente pra todo mundo de verdade, é um presente pro Brasil. Essa mensagem que você passa, essa tua imagem super positiva, realmente foi um presente imenso. Eu tenho certeza que todo mundo tá muito agradecido. Tem uma segunda capa... Você sabe que tem a segunda capa que tá só no digital, por enquanto, mas os seus fãs pedem desesperadamente pra que esteja impressa, então é bem capaz que a gente imprima ela também. Aí eu te aviso, obviamente. Você sabe que nessa quarentena, é engraçado que ao invés de a gente ficar longe das pessoas que têm carinho e respeito por a gente, a gente tá muito mais perto, não fisicamente, mas agora pela internet. Eu vejo, tenho seguido bastante os meus fãs, o fã-clube que faz memes, que botam fotos minhas, que botam vídeos meus, que contam histórias deles. E eu acho, assim, que coisa mais bonita, né, cara? Como é que eles fazem um trabalho lindo, né? A imagem da gente... Gente, a nossa história. É lindo, é lindo, é lindo. Não é? É super, assim, gratificante, não é? Gratificante, emocionante. Eu me emociono pra caramba quando eu vejo fotos que eu não tenho, que eu não tive da minha infância, da minha adolescência, do meu início, assim, da carreira, que eles têm. Não sei como eles conseguem, imagens da época, da manchete, tudo eles colocam, é tão bonito e eles botam de uma maneira tão carinhosa, sabe? Nossa, é muito legal, muito legal. E se você acabando de falar que eles estão pedindo pra segunda capa, eu fico pensando, puxa vida, chegar num ponto da minha história, da minha vida, eu sei que eu tenho uma história que ninguém vai apagar, mas chegar na idade que eu tô, no momento que eu tô, receber cada dia mais o carinho das pessoas, isso daí é o maior prêmio que alguém possa ganhar, sabe? Um artista pode ganhar. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu quero mandar um beijo pros meus fãs. Eu falo, esse povo não sabe o que é ter fã. Eu sei o que é, sabe? É seguidor. Com certeza. É, são pessoas que realmente me seguem, me fazem ficar grande, sabe? Eles me fazem me sentir especial. Te alimentam. É, é muito lindo, é muito lindo o trabalho deles. Eu acho que não precisa fazer mais nada, é só tê-los por perto, que eles estão sempre me colocando pra cima, sabe? Às vezes eu falo assim, hoje eu tô com o ego um pouquinho pra baixo. Vou dar uma faladinha com eles, já sai de lá da gravada, sabe? Passa assim, gente. É, bom. O mesmo digo eu, é um prazer enorme estar aqui, é um levanta astral conversar com você. Obrigada. E muito gostoso mesmo. Eu queria te fazer umas perguntas e vou aproveitar a história da capa. Uma das coisas que me chamou a atenção foi num dos posts que você publicou, justamente da capa, agradecendo e tudo mais, quem agradece somos nós, mas de qualquer forma me chamou a atenção que você cita assim, Obrigada, Bazar, por essa capa e por ter me escolhido agora aos 57 anos. E você acabou de falar dos teus 57 anos agora. Então, eu queria entender como é que você lida com a maturidade. Então, a gente tava até conversando sobre isso agora há pouco tempo, porque o que que acontece é o seguinte, eu me sinto muitas vezes, em muitos momentos, eu não me sinto velha, mas eu, quando eu me vejo no espelho, quando eu vejo que eu não tenho mais o colágeno, quando eu não tenho mais o cabelo que eu tinha, a voz que eu tinha, o corpo que eu tinha, obviamente eu vejo e falo, não, eu já sou uma senhora, já sou uma pessoa de idade, já sou uma velha aos olhos de muitas pessoas, e é assim que às vezes eu tenho que me ver, até porque é a verdade. Só que a minha verdade apaga, é isso que eu vejo, deixa de existir, quando eu me pego brincando com criança, eu me pego brincando, pulando, fazendo coisas, me sinto muito jovem, jovial, me sinto feliz, me sinto com muita saúde, e não me sinto essa velha, entendeu? Então, existe um momento da fase, da vida da gente, que lembra a gente toda hora, o que a gente é, como a gente está se sentindo naquele momento. Então, quando você se sente, você se vê velha, ou quando você se vê daquele jeito que você não é. Então, é uma briga quase que constante na minha cabeça, quando eu me olho no espelho, quando eu quero fazer algumas coisas, quando eu quero botar algumas roupas que eu vejo que não me é permitida, botar aquele tipo de roupa que não me cai bem, ou será que isso é legal para a pessoa da minha idade? Às vezes, como eu me sinto, e eu estava comentando que eu estou do lado do Ju, a gente vai ver um filme, e às vezes ele fala assim, ai, esse filme é ótimo, ai, que legal, que bom, sei lá, um seriado, ai, que bom, tomara que eu não durma. Demora três segundos, ele começa a roncar, e ele mesmo acorda e fala, eu estou velho, eu ronquei, eu dormi num momento que eu queria muito ver esse seriado contigo. Então, eu vejo assim, a gente está velho, não é a gente que está ficando, a gente está velho, mas a gente não se sente velho, mas a gente se vê velho muitas vezes, com situações que acabam acontecendo. Eu, se eu comparo fotos minhas com 18 anos, 17 anos, com 23 anos quando eu entrei na Globo, eu me sinto muito velha, porque eu entrei muito nova, e já se passaram 40 anos, mais de 40 anos, e eu estou, sabe, realmente, o sol, chuva, acordar, dormir, levantar, gastar a sua pele, a sua vida. Você envelhece, obviamente, não adianta você não querer, você está muito mais velha. Agora, tem coisas que eu não me sinto, eu estou, assim, mais madura, mais experiente, com mais vontade, com mais vontade de aprender, com mais vontade de fazer. Então, parece que não casa com a tal da palavra velhice. Não casa com a minha vontade de fazer muita coisa. Aí, quando eu vejo uma capa bonita, eu falo assim, ah, eu não estou velha, né? Não, não está mesmo. Está linda, ainda dá para um caldo. Com certeza. Aí, quando eu vejo capas minhas antigas, eu falo, nossa, mas como eu era mais fotogênica, ou era melhor, ou era não sei o quê, aí cai um pouco a minha ficha. Ok, então, eu estou passando aquela coisa que parece esquisita a gente falar, mas a beleza da minha idade, ou a beleza da maturidade, ou, sei lá, a gente começa a procurar palavras para poder explicar o momento que você está passando. A pura, crua e verdade é, estou velha para muita coisa, mas estou nova ainda para muita coisa, que eu quero fazer. Entendeu? Eu acho que isso é uma visão muito particular, eu não consigo nem te, assim, não me cabe questionar, porque eu sou até um pouco mais velha que você, mas eu, por acaso, não me sinto nada velha. Eu acho que também isso está na nossa cabeça, sabe? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 59. Jura? Eu estou com uma luz bem forte na cara, né? Não, na boca, bicho, eu te dava um... Vai, para aí. Tu não tem... Ah, tu não tem isso tudo, não, para. Aquela que teve que botar o óculos para ver, aquela bem ceguinha, velha, já não, para. Agora, me fala uma coisa, o que você acha que a maturidade te trouxe para o teu relacionamento? Se você comparar as suas relações anteriores, quando você era mais jovem, e a relação que você tem hoje com o Juno, que você está desde 2012, quer dizer, já estava numa fase já mais madura, começou com ele numa fase já mais madura da vida, o que você acha que você ganhou com isso? Que a relação ganhou com isso? Nossa! Ou não, enfim, sei lá. É muita... Eu ganhei muito com isso, porque eu vou te dizer, eu acho que se ele tivesse chegado... Porque eu o conheci com 26 anos de idade, se eu tivesse ficado com ele nos meus 26 anos, talvez não teria durado nada. E eu acho que ele amadureceu, ele conheceu muita gente, viveu muita gente, e eu também vivia relacionamentos, obviamente, nem chega aos pés a quantidade do que ele viveu, mas a qualidade de relações que eu tive, a ponto de chegar e valorizar muito o que eu tenho. Eu agradeço demais a ele por estar do meu lado, por me aceitar do jeito que eu sou, por poder ficar e viver com ele o que eu estou vivendo. É uma pessoa que me deixa mais centrada, me deixa mais relaxada. Eu me sinto mais bonita com ele, porque ele me faz sentir assim. Então, se você me perguntar, a idade que eu estou, se eu não estivesse com ele, primeiro, eu acho que eu estaria, sei lá, em busca de coisas que eu não ia... Porque eu não sou de sair em bar, eu não sou de sair em balada, eu não sou de fazer festa. Então, ia ser muito difícil as pessoas chegarem perto de mim ou chegar perto das pessoas. Então, eu acho que nesses lugares que eu ia, com certeza, o meu trabalho, eu não sei se eu encontraria uma pessoa com um astral que ele tem, ele me faz eu rir, ele me faz me sentir bem, ele me soma, ele me ajuda. Então, o meu relacionamento com ele, eu também deveria estar preparada, aberta para isso. Talvez, alguns anos atrás, eu não tivesse, eu estava mais focada. É, eu estava mais focada só no meu trabalho, no fazer aquilo. E depois chegou um momento que com a maturidade, tipo assim, a Sasha já veio, o meu trabalho já estava desacelerando, eu falei, agora eu gostaria de ter alguém na minha vida. Então, eu deixei ele entrar. Eu não fiquei na dúvida do que ele estava me oferecendo. Pelo contrário, eu aceitei o que ele estava me oferecendo. Eu quis viver aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento e talvez em outros momentos da minha vida eu não tivesse isso. Eu vou citar, porque, infelizmente, a gente precisa citar pessoas com quem eu tive o meu relacionamento. Por exemplo, eu conheci o Pelé com 17 anos. Então, dos meus 17 aos meus 23 anos, eu fiquei com ele. Foram seis anos que eu aprendi muita coisa truncada. Talvez pela falta de experiência, pela falta de tudo. E uma pessoa que era o maior ídolo desse país, uma pessoa 23 anos mais velha que eu, que tinha outra cabeça, que... Então, tudo que ele falava para mim virava verdade, porque eu não sabia de nada. Então, quando acabou o meu relacionamento com ele, eu fiquei algum tempo sem ninguém. Fiquei meio querendo buscar alguma coisa. Depois eu conheci o Ayrton. Também, segundo... A segunda pessoa, talvez, naquele momento, a pessoa mais importante que a gente estava, que a gente tinha como ídolo. Aí ele veio com uma série de coisas que eu falei, nossa, essa pessoa fala do jeito que eu quero, faz o que eu quero, tem muito parecido comigo, eu quero ficar com essa pessoa, mas não era o momento certo. Eu estava vivendo muito o meu trabalho, a gente separou e eu fiquei pensando tudo aquilo. Depois aconteceu a morte dele e aí eu fiquei desestruturada porque eu achei que eu ia encontrar com ele futuramente quando eu tivesse mais, sei lá, desacelerado o trabalho e ele também. Depois veio a minha vontade de ser mãe. Aí eu conheci realmente o amor verdadeiro da minha vida que foi minha filha. Então, eu senti o que é ter um amor incondicional, querer viver para aquela pessoinha. Aí, depois disso daí, a minha filha já estava com 13 para 14 anos quando apareceu o Ju. Então, ela já ia fazer 15 anos e eu já estava pensando, ok, agora com 15 anos deixa eu pensar mais em mim. Aí ele chegou. Então, tudo foi assim, acredito eu, que foi um somatório de coisas, pessoas que passaram na minha vida, que eu me relacionei, que não foram namorados, mas vamos dizer, foram peguetes, ficantes, sei lá, o que a gente diz, qual é o nome que a gente dá, mas que me fez eu saber o que eu queria e o que eu não queria. Isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. Isso serve para esse momento, mas não serve para a minha vida. E quando eu encontrei o Ju e ele chegou, usa uma frase assim, tipo, eu posso falar com você depois que eu estou com a minha filha e eu depois, eu falei, nossa, essa pessoa é legal, essa pessoa é interessante, valoriza a família, valoriza a filha, não está querendo valorizar aquele... Aí eu já quis conhecer mais, me apaixonei e hoje eu posso te dizer que eu me sinto assim, mulher, amada, me sinto gostosa, me sinto desejada, me sinto feliz ao lado dele. Coisa que eu não estava... Ótimo! Eu não estava me sentindo assim... Eu estava querendo ouvir isso, na verdade, porque você já estava falando de velha, de velha, de velha, quando de velha você não tem nada, é uma mulher linda, das mais bonitas do Brasil. Obrigada! Então, finalmente, você falou uma frase boa, que realmente ele te faz sentir tudo isso. Então, eu acho que a maturidade ajuda nas relações, de certo modo. Com certeza, com certeza ajuda. Eu não posso responder pelas outras pessoas, mas eu posso dizer que para mim... Eu saber o que eu quero, saber o que eu estou vivendo, ou melhor, valorizar o que eu tenho, entendeu? Porque talvez se eu tivesse sido ele lá atrás, eu não tivesse valorizado, não fosse o meu lado certo. Então, eu tinha que passar por tudo isso na minha vida para quando chegasse alguém que me desse o que eu estou precisando agora, falar o que eu quero ouvir agora, fazer com que eu sinta as coisas que eu estou sentindo agora e dizer, caramba, era isso que eu precisava sentir, entendeu? Então, tem um somatório, uma somatória de coisas que para mim, eu posso dizer que me faz, me faz me sentir muito bem. Eu não me sinto nem um pouco gorda, velha, acabada do lado dele, pelo contrário, me sinto do jeito que ele... Eu me acordo com o cabelinho em pé, aquele olha para mim e fala, que cabelinho lindo em pé. Eu acordo quando eu passei a máquina, ele dizia, que minha carequinha gostosa. Eu, sabe, isso para mim é guau. Tá ótimo. Quando estava todo mundo caindo em cima de mim, dizendo, caracos, ela raspou a cabeça, ele dizia, que linda você raspar da cabeça. Quando eu me sinto ruim, que eu estou gorda, ele fala, você está gostosa, uma cheirinha. Agora, me diz uma coisa, como é passar a quarentena com o namorado? O que fortalece e o que desgasta? Não posso falar o que é relacionamento para as outras pessoas. Para mim, é sempre muito bom. Ele sai, ele vai ver a filha dele em São Paulo uma vez por semana. Ele vai ficar dois dias lá em São Paulo e volta para cá. E esses dois dias, eu fico assim para ele, você vai vir logo, você chega logo, que horas você chega. Porque é tão gostoso ficar com ele. Ele aqui em casa, o Júlio... Vou te explicar. a minha vida parece um filme, tá? Tudo que aconteceu na minha vida, de onde eu vim, interior, morei no subúrbio, aí virei uma... uma maior estrela da maior... da terceira televisão do mundo. Do mundo! Querida, apaixonada pelas pessoas, meu trabalho passou fronteiras, blá, blá, blá. Mas parecia que era um filme que não tinha música, não tinha... Sabe quando você vê um filme que não tem som? Aí ele chegou e botou a música. ele botou vida. Quando eu acordo, tem um piano enorme aqui em casa, ele tá tocando os passarinhos em volta. Aí eu vou comer alguma coisa, ele fica cantarolando, ele faz música pra mim, ele compõe música. Eu digo pra ele que ele enche a minha vida de música. Gente, eu tava me maquiando aqui, ele entrou, foi falar oi pra todo mundo, ele encheu o saco do Dudu maquiador, sabe? Então ele é engraçado, ele tá toda hora pegando no pé de todo mundo, ele olha pro meu sobrinho e fala assim, aí ainda tá casado, ainda não sei o que, ele fica brincando, tirando sarro de todo mundo, passa pelo espaço do papagaio, os bichos, ele enche o saco, fala palavrão pros papagais aprenderem. É uma coisa que assim, nunca fica morno, sabe? A casa parece que a casa fica alegre. Então quando ele sai, fica... crê, crê, sabe? Parece um silêncio, me faz uma falta. Então se você me perguntar a minha quarentena se eu não tivesse ele, estaria bem esquisita, estaria bem esquisita. Eu não abro mão de estar do lado dele, eu não sei as pessoas, mas a gente dá um jeito de namorar em todos os cantinhos da casa, a gente dá um jeito de ver todos os seriados bons e ruins juntos, a gente dá um jeito de cozinhar um pro outro, de ajudar um outro, a gente dá um jeito de... Sei lá, ele é motociclista, ele adora andar de moto, então ele... Quando a gente pode, a gente vai com máscara, com não sei o que, capacete, com não sei o que, dá uma volta pra sentir o cheiro do mar e volta a tomar banho e fala que a gente viu e vê. A gente procura na laje e vê pôr do sol e ele canta no meu... Não seja uma coisa assim que... O que eu posso te dizer? A quarentena com ele, com o sentimento que eu tenho por ele, pelo amor que eu tenho com ele, é muito melhor do que se eu estivesse sozinha. Só fortalece, portanto. Que ótimo. Agora, você falou bastante de beleza e envelhecer, etc e tal. Me diz uma coisa, em algum momento da tua vida, seja pessoal ou profissional, ser bonita te atrapalhou? Primeiro, eu não me acho bonita, eu me acho fotogênica, mas acho que pelo fato de eu ser mulher. Eu fui assediada algumas vezes por homens que achavam que poderia realmente me levar para a cama ou então prejudicaria o meu trabalho. Aconteceu isso assim que eu fui entrar na Globo, que eu fiquei dois meses para fazer um trabalho de figuração e o diretor me chamava de menor, porque eu tinha 17 anos e ele dizia no talkback, ele falava para todo mundo ouvir, menor, você vai sair comigo hoje? Eu fazia não com a cabeça, ele me mandava embora. Isso aconteceu umas quatro vezes, na quarta vez ele disse, se você não sair comigo, você pode ir embora e não voltar mais. E foi o que eu fiz, fui embora e não voltei mais e algumas vezes isso aconteceu, homens que chegavam perto de mim me cumprimentavam e botavam um bolo de dinheiro na mão, tipo, qual é o seu preço? Então, não é pelo fato de eu ser modelo, eu acho, era pelo fato de eu ser mulher e estava na frente, porque eu acho que isso acontece em qualquer profissão e não é por causa, por exemplo, você me perguntou se eu era pelo fato de eu ser bonita, não, eu acho que era um momento, eu sempre fui uma mulher alta, eu sempre chamei atenção pela minha altura, pelo meu estilo, ser gaúcha, essa mistura de alemão com italiano com polaco, chamava atenção o meu tamanho, então eu sempre fui um tipo que chamava atenção e os homens me viam e eu sempre fui muito filha de militar, caçula, se hoje eu sou ingênua, naquela época eu era muito mais, então eu falava, opa, essa daí vai ser fácil levar para a cama, então eu fui assediada muitas vezes e isso para mim me atrapalhou, porque ao invés de ajudar, assim, a eu saber me defender, eu me fechava, voltava para casa triste, dizia, nossa, então é assim, é isso, ou eu cedo ou eu não tenho, porque as portas se fechavam quando eu dizia que eu não queria, então isso para mim me passou muito pela cabeça, sabe, tipo assim, pela falta de informação na época, pela falta de compreensão, eu achava assim, ou eu faço o que eles querem ou eu não tenho e eu acho que isso daí foi muito importante eu ter minha mãe perto, porque a minha mãe sempre dizia coisas como me valorizar, ninguém é melhor do que eu, mas eu também não sou melhor do que ninguém, que eu não deveria desistir nunca do que eu queria, o foco, que eu nunca ia decepcionar ela, ela falava frases às vezes na hora assim, eu sei que muita coisa errada vai aparecer na tua vida, mas eu sei que você não vai me decepcionar, então eu pegava aquele como tipo, poxa, eu não posso decepcionar minha mãe, eu não posso fazer isso, porque eu sei que isso está errado, eu sei que isso não é o caminho certo, por mais que as pessoas estão me oferecendo, eu não posso fazer isso porque eu não quero decepcionar minha mãe, então, sei lá, então eu acho que eu não sei o que é para algumas mulheres, eu não sei o que faz mal as pessoas às vezes irem para um lugar que não é tido como certo, porque também a gente não sabe o que é certo e errado na vida das pessoas, eu acho que as pessoas têm que fazer suas escolhas, mas a minha escolha era não decepcionar minha mãe, então acho que isso me ajudou muito a eu chegar onde eu cheguei hoje, ser quem eu sou hoje, entender, receber o que eu recebo hoje, aquilo que a gente começou recebendo o carinho das pessoas, mas eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não gostaria que as pessoas achassem que o que eu estou falando é que se as pessoas tomarem um caminho, nossa, ela está achando que eu tomei um caminho errado, acho que cada um sabe o seu caminho, o meu caminho, entendeu? Para você, isso, agora foi então ótimo, a presença da tua mãe é muito marcante na tua vida e te dirigiu de certo modo, né? Da maneira dela, sim, uma maneira também muito, porque ela foi mãe muito de cedo, ela foi, casou com 15, teve o primeiro filho com 16 anos, ou seja, ela era filha única, ela não sabia o que era ter filho, não sabia o que era cuidar, não sabia o que era receber amor, porque o pai dela morreu quando ela tinha três anos de idade, a mãe dela botou ela para ser criada por ciganos, depois em convento, ela ia ser freira, então, tipo assim, não tinha essa coisa, ah, eu cuidei meus irmãos mais novos, não, porque não tem, ah, eu recebi carinho do meu pai, da minha mãe, não, mas ela, de alguma maneira, ela não quis errar com a gente, fez o possível e eu acho que ela mostrou o caminho certo, porque senão eu não, talvez eu não tivesse a personalidade que eu tenho hoje e a certeza que eu tenho hoje que a gente realmente precisa ter um porto seguro, sabe, ter um lugar para você chegar e dizer assim, eu saio de casa, mas eu tenho certeza que se alguma coisa acontecer, alguns tropeços, eu sei que eu posso voltar para casa, eu sei que vai ter alguém para me receber em casa, eu sei que vai ter alguém para me dar colo se eu me machucar, vai me cuidar se eu tiver muito machucada, vai ficar feliz comigo se eu acertar e a minha mãe era isso, entendeu? A minha mãe estava ali, me esperava de madrugada, minha mãe me dava colo, me esperava, então eu acho que isso é muito importante, eu não sei para quem é as pessoas que estão ouvindo, vendo agora, quem é a Aldinha delas, quem é a mãe delas, pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser um irmão mais velho, mas não precisa ter um alguém. Sim, pode ser um amigo, pode ser, seja lá quem for, né? Agora, eu queria, aproveitando aí a Carola no que você está dizendo, você sempre passa uma, em tudo que você faz, na tua carreira, no teu Instagram, em todo lugar, a tua imagem é sempre muito positiva, é sempre muito alegre, e tua vida não é que tenha sido exatamente fácil, embora você tenha só colhido bons frutos dela, né? Mas pensando assim, a minha pergunta é, você é, de fato, uma otimista ou essa mensagem que você escolhe passar é para proporcionar um mundo melhor? Essa pergunta é tão fácil para eu te dizer, mas vai parecer tão piegas para as pessoas, porque é o seguinte, eu sou grata, sou grata por tudo que eu vivi, que parece não ser bonito ou florido ou fácil para as pessoas, mas para mim foi tão gratificante, foi tudo tão... Não, com certeza, como eu te disse, você só colhe bons frutos de tudo na tua trajetória inteira, uma trajetória de sucesso absoluto, né? Mas, não sei, você é tão preocupada também com as crianças, eu também já vou chegar lá. Então, assim, eu me pergunto, você é, assim, você é uma otimista por natureza ou... Eu acho que eu sou realista. É uma mensagem que você quer, você quer ver o mundo melhor, então, você leva essa mensagem que é para melhorar o mundo, entende o que eu quero dizer? Eu acho que eu sou mais realista, eu acho que a minha, por ser realista, eu acho assim, eu acredito muito em energia, se a energia ruim fica perto de você, você puxa coisas ruins, eu acredito muito em Deus, então, eu acho que se você, pede a Deus, você pede com coração, pede com fé, as coisas acontecem. Eu acho que o fato de você dar para alguém alguma coisa boa sem pensar nada em troca, com sem dúvida nenhuma, volta para você duas, três vezes mais. Então, são coisas que eu acredito e que eu tentei passar isso, todas as coisas que eu falei ou cantei, mesmo não tendo voz, nas mensagens que eu passava diariamente, seja através de histórias que eu vivi ou coisas que eu fazia. Então, de uma maneira, não deixa de ser, isso que você falou, não deixa de ser uma série de coisas boas que eu tentava passar para as pessoas, mas torna a dizer, não era um personagem, nunca foi um personagem, foi todas as coisas que eu vivi, que eu senti que eu acredito. Então, parece que piegas eu falo, anda. É, não achei piegas, não. Acho que é, achei legal, porque, sei lá, é difícil ser otimista, mas você falou, você é realista, né? Eu queria até te fazer uma pergunta aqui, você mostrou muita indignação e preocupação no início da pandemia com as crianças junto com seus familiares em casa em situação de vulnerabilidade. O que você acha da postura do governo frente a essa questão? Inclusive, recentemente, o governo lançou uma campanha pedindo para as crianças denunciarem. Você acha que isso é efetivo? Não, não é efetivo, vou te dizer porquê. Uma criança, você imagina, não tendo a pandemia, ela já era, o ponto mais fraco de dentro de casa é uma criança, onde ela pode ser abusada fisicamente ou psicologicamente pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho, por um tio, por alguém que esteja ali vivendo com eles, isso sem ser pandemia, tá? Isso já é normal. As crianças, a partir de três anos de idade, entre cinco, seis anos, algumas com quatro anos até podem fazer isso, pegar um telefone, um disque sem, e dizer o que está acontecendo, que é raro. Claro. Mas a partir de seis anos de idade... para uma mulher já é difícil, né? Imagina para criança. É bom que alguém fala que nem eu. Então, se para uma mulher é quase que impossível acontecer, mas às vezes... Imagina uma criança isso acontecer. Então, eu acho que isso daí é muito ruim, o foco, a gente dizer para uma criança, pegue um telefone e disque sem e denuncie se você está passando por isso. É impossível. A gente tem que falar vizinho, presta atenção, se a criança estiver chorando muito, você tem que denunciar. Irmão mais velho, você que está vendo a sua irmã mais nova, o seu irmão mais novo sendo espancado, apanhando ou passando por algum tipo de abuso, você tem que denunciar. Então, a criança em si, ela não tem essa capacidade nem essa possibilidade de fazer. Então, para mim, eu já acho que o approach, para onde estão indo essa conversa, está completamente errado. as pessoas têm que ver que as crianças não têm esse discernimento, essa capacidade nenhuma, psicológica nenhuma, de pegar um telefone. Eu não sei se você já viu isso, mas quando você diz que o sem, eles falam assim, se for problema de homofobia, diz que um, se for de racismo, diz que dois, se for... A criança vai ouvir tudo isso, ela já desligou. E quando ela consegue falar com o disque sem, que é um órgão que deveria ser muito mais bem cuidado, tratado pelo governo, isso que você me perguntou, que se o governo está fazendo alguma coisa, não, porque eu acho que eles deveriam qualificar mais o disque sem e o conselho tutelar. Essas pessoas que recebem essas denúncias deveriam ser muito mais bem preparadas. Tem alguns conselhos tutelares no Brasil que têm um preparo melhor e tem muitos que não têm nenhum, nenhum, nenhum. Então, quer dizer, quando a criança consegue passar por tudo isso, e vai no disque sem e ela pega o telefone e fica, às vezes, sem falar nada, não consegue falar nada porque está com medo, a mãe pode ouvir, o pai pode ouvir, a pessoa que está do outro lado tem que estar preparada para saber que essa criança está com medo, não está sabendo falar, não pode falar. Se ela ligou, já quer dizer... Já é o socorro máximo que ela pode dar, pelo amor de Deus. Já foi incrível, ela conseguiu. Pois é. Digamos que ela consiga ligar. Eu estou já na hipótese de ela conseguir ligar e ainda vai passar por um processo de chegar naquele lugar e a pessoa não está preparada. E quando ela recebe, digamos que consegue, o cara lá do outro lado está num dia bom ou pegou uma pessoa mais preparada e fala, ok, estou te ouvindo, me diga, consegue tirar isso da criança? Essa ligação é passada por uma delegacia próxima ou por um conselho tutelar próximo. E aí o conselho tutelar ou a delegacia tem que ir até lá. Chega lá. E chegou lá. Se esse conselho tutelar não for bem preparado, se essa delegacia também não for, ferrou. Até então, a criança já mataram, já era, já escupraram, já violentaram, já fizeram horror com ela, o que já tinha que fazer. Então, se você me perguntar, existe uma falha enorme entre cuidar o cuidar das crianças. E aí você, você vem me falar que eu me preocupo com isso, eu fui buscada lá atrás, eu tenho mais de 14 anos, eu fui buscada para poder ficar à frente da rede Não Bata Eduque, de falar sobre a lei Menino Bernardo, que virou Menino Bernardo só depois de um tempo, e sim, eles botaram o nome de lei da palmada para ficar mais fraco, perder a força. E eu fiquei tão indignada quando eu recebi os números, quando eu sabia que crianças morriam, assim, em 10, em 10 horas uma criança morria, depois aumentou para não sei quantas crianças, porque não tinha como você saber ainda, né? Então, quando as informações começaram a chegar, quando as estatísticas começaram a ser mais sérias, o número começou a aumentar e eu fico imaginando agora, pandemia, um homem, que está confinado dentro de casa com despesa, com um monte de coisa para pagar, se as crianças começam a gritar ou começam a fazer qualquer coisa, eles não vão ter papo, não vão ter conversa, é paulada. Sim. Então, existe uma lei que protege a criança, mas essa lei não existe dentro de casa ou na cabeça das pessoas que dizem quem sabe educar meu filho sou eu. e não adianta a pessoa dizer mas eu só dou uns tapas, eu só dou um... Isso daí com confinamento, com os problemas que as pessoas estão vivendo, tudo vai aumentando para a coisa até o ponto da criança ser apanhar, ser espancada, levar à morte ou problemas psicológicos que vêm porque a pessoa ensina para ela que o poder do mais velho contra o mais novo, do mais forte contra o mais fraco e a criança acha que isso é certo, ela vai sair na rua, ela vai fazer isso com os amiguinhos mais novos, ela vai fazer isso com uma mulher se for um menino, ela vai fazer isso com um gay, ela vai fazer isso com alguém que ela acha que é mais frágil, é mais... Então, a gente está num problema que assim que eu acho que essa pandemia quando passar vai ter tanto problemas psicológicos em cima, tantas coisas truncadas em cima de criança que ninguém está falando. Tantos problemas sociais, né, que vai trazer. A gente, talvez seja uma das primeiras a estarem falando com isso, senão, sei lá, poucas pessoas falam porque primeiro muita gente já deve estar até desistindo de ouvir a gente falar aqui, não deve estar aguentando. É que nem você falar de bicho que é morto, que é não sei o quê e parará para chegar no prato da pessoa. A pessoa não quer saber sobre isso, ela quer comprar o bichinho já na prateleira ali, não quer ver como foi morto. Não querem pensar no assunto. É, que nem educação com criança, eles não querem saber de você dizer como é que você tem que educar o filho. Ele fala, eu sei, eu sei como é que educa, ou então usa aquelas frases, dou mais bater no meu filho do que nele mesmo, eu apanhei e hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu devo muito isso aos meus pais, é fácil ela falar porque ela teve babá e eu não tive não sei o quê, então eu bato assim no meu filho. É todo um problema estrutural muito grande, envolve um problema estrutural gigantesco aí. Eu só queria dizer para encerrar um pouquinho, eu só queria que as pessoas pensassem muito na frase de violência gera violência. Não existe outra coisa que não seja isso. Essa criança que não pediu para vir ao mundo que para educar deveria, porque isso é uma coisa cultural, botar negros no tronco, bater se não fizer o que ele queria, bater em mulher, bater, é uma coisa cultural, já vinha lá do passado, então bater em criança é uma coisa cultural, é uma coisa realmente de costume. É, estrutural, né? Isso, estrutural e cultural. Então, se você quiser mudar uma coisa de cultura, de estrutura, de costumes, não é de um dia para o outro, mas não é fácil educar. Mas se você não puder educar com palavra, então não tenha filho. Ou então, procure aprender a conversar com seu filho. Porque violência gera violência. E hoje em dia, o que é criança que vai sair disso daí, pessoas, todo mundo falar, a gente vai sair disso daí pessoas melhores. Oi? Será? Pois é. Complicado. Agora, mais uma questão que eu queria colocar aqui, que você, enfim, até mencionou, a Anpassan, enquanto você dava os exemplos das crianças e tal. o movimento LGBT tem crescido muito, ganhado muita voz, se diversificado, mas, embora tenha acontecido com mais frequências, continua uma questão de preconceito social ainda muito grande, ainda muito grande, fobia, inclusive. O que você acha dessa questão? Vamos falar do nosso momento atual? Eu acho que pelo momento político que nós estamos passando, isso daí aumentou muito. Porque isso, vamos dizer assim, alimentou as pessoas que elas já tinham isso dentro delas, mas aí com a política que nós estamos... Legitimou, né? A política legitimou esse preconceito. Isso. Então, é uma coisa que, vamos dizer, é o que a gente está vivendo agora. Então, o que a gente está vivendo agora alimentou muito mais o ódio das pessoas, a raiva das pessoas. Isso que tinha dentro delas estava um pouco guardado ou um pouco assim, tipo, eu não posso falar isso senão eu vou ser criticada. Agora eu posso falar porque agora está legal. Entendeu? Exato. Então, é uma das coisas que isso me assusta muito. Eu vou te dizer, eu acho assim, eu já ouvi coisas tão absurdas como aquela ministra que falou do desenho animado dizendo que a Frozen era lésbica. Porque ela não termina com uma... com um príncipe. Ela termina sozinha no castelo dela. Eu fiquei ouvindo e falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou ouvindo? Então, eu não sei. É muito difícil a gente falar com pessoas que são assim. Entendeu? Elas não... É, é, é. Aí, se você falar claramente, eu vou estar chamando essas pessoas, vou estar julgando ou falando coisas que podem ofender essas pessoas. Mas eu fico muito ofendida quando eu vejo alguém falando mal de alguém que fez... Não é uma escolha, é uma condição. A pessoa nascer é um menino e é uma menina. Ou nascer é uma menina e é um menino. Ou se transforma no menino no decorrer do tempo. Isso não é uma escolha. Escolha, sou eu que sou casada e um dia resolvi beijar uma mulher. Ficar com uma mulher. Isso é uma escolha. Porque eu sou casada e escolhi naquele momento viver aquilo e ninguém tem nada com isso. Se eu quiser fazer isso, o problema é meu. Ponto final. Mas, isso é uma escolha. Agora, existe uma coisa chamada condição. Tem meninos que nascem meninos, mas vão ser meninas. Isso é condição, não é escolha. E eu vejo as pessoas falando como uma coisa assim, é coisa do diabo, é não sei o que. Eu fico ouvindo e falo, meu Deus do céu, como é que a gente pode mostrar para essas pessoas primeiro que elas não podem julgar as outras. Não podem falar essas coisas. Elas não têm direito de falar isso do ser humano. Elas não têm direito de se meter. Então, você vê que isso piora. Quer dizer, enquanto a gente está no século XXI, evoluindo para a aceitação de todos os gêneros e suas manifestações, a gente está num momento absolutamente retrógrado, com valores completamente fora da realidade e que aumenta esse tipo de fobia e de falta de compreensão. É triste. É, mas eu acho que a gente tem que botar não só a homofobia, a fobia, o racismo, a violência contra a criança como uma coisa exacerbada hoje em dia por tudo que a gente está vivendo, mas eu vou te dizer que é por causa do ser humano mesmo. O ser humano é um bicho que tem que ser estudado. A gente não pode julgar as escolhas das pessoas, a gente não pode julgar as pessoas, a gente não pode ofender as pessoas, isso é fato. Isso é fato. isso não é política, não é dizer eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do centro, isso não é. É você não pode se meter na vida das pessoas e você tem que proteger as pessoas que são mais frágeis, seja criança, seja um bicho, seja um velho e você não pode se meter na vida sexual das pessoas, isso não te vem, não é do teu assunto da vida, não é nada. Enquanto as pessoas não caírem a ficha delas que o que as pessoas fazem com o corpo delas e com a vida delas é delas e elas não podem julgar se elas querem ter cabelo embaixo do braço ou não querem ter cabelo embaixo do braço, se elas querem dar ou não querem dar para um homem, para uma mulher ou para dois homens, para duas mulheres, elas têm todo o direito é delas, sabe? Enquanto as pessoas não pensarem dessa maneira, o nosso mundo está ferrado, gente. Nosso mundo está, o ser humano está cada vez pior, a gente está se transformando em coisas pesadas, ruins, sabe? Que tu está fazendo o quê? Com o tempo? Tu acha que... É, mozinha... O nosso tempo está meio acabando, eu tenho um monte de perguntas para você e não vai dar tempo, mas assim, eu queria então saber o seguinte, o que que você gostaria de deixar aqui de mensagem e alguma coisa... Eu não perguntei um monte de coisa que eu estava programada aqui para perguntar, mas sinal de que a conversa foi boa e... Então, eu queria... Uma mensagem que você queira passar, algo que você gostaria de falar nesses minutos que nos restam. Deixa eu só te falar uma coisa, a gente começou falando de beleza, foi para criança, falamos um pouco de veganismo, falamos um pouco de abusos e de tudo, eu só queria deixar claro para as pessoas uma coisa que é muito importante, prestem atenção no que está acontecendo não só na sua vida, mas no mundo todo, sabe? As pessoas têm que ter mais amor no coração e mais respeito, acho que a palavra respeito é tão importante, respeitar se eu quiser raspar a minha cabeça, respeitar se eu estiver ficando velha, respeitar as minhas rugas, respeitar a condição ou as escolhas sexuais das pessoas, respeitar se as pessoas querem ser esquerda ou direita ou centro ou não a política, respeitar, respeitar, a palavra é essa, então eu queria muito que as pessoas respeitassem umas às outras, sabe? E isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo ou a gente não aprende com o tempo, já nasce com isso, a índole já vem, essas coisas já vêm e muitas vezes se perde, porque as pessoas usam muito o nome de Deus, eu estou vendo tanta gente usando o nome de Deus, quando eu falo sobre veganismo as pessoas falam assim, ah, mas na Bíblia está escrito que é para comer, não, na Bíblia não está escrito nisso, a Bíblia está escrito não matarás, ah, mas na Bíblia está escrito que eu posso bater no meu filho, corrigir, não, não está escrito isso daí, não está escrito não, é mal próximo como a ti mesmo e ponto final, mas, e aí, aí a gente vai falando um monte de coisa, então se as pessoas querem falar muito de Deus sem ter Deus, Deus é amor, Deus, não existe amor sem respeito, respeito sem amor, então se as pessoas querem falar muito disso, e hoje a gente está precisando demais ter Deus no coração, ter respeito, ter amor pelo próximo, tudo, entendeu? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui claro para as pessoas, amem umas as outras, mas acima de tudo, respeite, sabe? Respeite, respeite, respeito gera respeito. Ótimo, querida, eu adoraria continuar a conversa com você, tem muita mais coisa para a gente falar, mas foi maravilhoso esse encontro, uma delícia te conhecer dessa forma, uma delícia guardar aqui você no nosso coração. vou mostrar mais um pouquinho, vou mostrar mais um pouquinho, olha que lindo, foi a foto do Bruno, Bruno Rangel, um beijo bem gostoso. Fala da equipe, é. Dentro de a matéria, eu vou dar uma folhadinha nela. É muito lindo, para as pessoas que não viram. Acho que dá para mostrar aqui um pouquinho. E teve tanta gente falando um monte de coisa aí que a gente não viu também as perguntas, um beijo para todos vocês que acompanharam a gente. É que não deu tempo, vai ter que ficar para a segunda live. É que eu estou mostrando para as pessoas quem quiser comprar a revista, por favor, entre em contato com assinatura arroba cartaeditorial.com.br que a gente entrega diretamente em casa. Estamos respeitando aí o Covid, fique em casa. O André também entrega a revista para você. O André, o André Aloy, que fez também o texto aqui, um beijo para você. Então, a Aloy está aqui. O Marcelo, que foi figurinista. Muito obrigada. Também o Bruno, que fotografou, uma afeitosa, que também fez a coisa. Muito obrigada. Adorei tudo. E eu quero dizer mais uma vez a galera da Bazar, obrigado por vocês terem me escolhido. Essa jovem senhora, ou velha senhora, ou velha senhora. Essa jovem senhora sempre. Muito obrigada, Ju, já foi um prazer gigantesco ter você. Vou salvar aqui a nossa live e espero que tenha sido a primeira de muitas. Amém. O item sobre a capa, que venham muitas. Tá, muita gente tá mandando beijo aqui. Olha, gente, beijos, beijos. Muito obrigada. Obrigada vocês terem ficado com a gente. Sinto muito. Depois agora eu vou entrar para ler, né? Se tiver alguma pergunta eu posso responder para as pessoas. A gente não deu tempo de ver as perguntas, nem de responder, mas acho que a gente pode responder depois. Vamos ficar com isso gravado. Já vi meus felicitis aqui, já vi um monte de galera dos fã-clubes também. Obrigada, tá, gente? Beijo. Obrigada. Fica com Deus, tá? Obrigada, Susha. Um beijo imenso. Muito obrigada, tá? Beijo. Fica com Deus. Tchau, querida. Tchau.